Agora, para concretizar esse ato solene, perpetuar este momento, estaremos chancelando em breve os novos capitães e eu gostaria que hoje a presidente da mesa, a vossa senhoria Alexandra Codesso, pudesse falar algo para esses novos capitães, pudesse estar oficializando esse nosso início de cerimônia, vossa Alexandra Codesso. Boa tarde a todos, a todas, venho aqui nessa tarde para abençar todos vocês, todos nós sabemos a instituição séria que vocês hoje fazem parte e confesso que estou ansiosa para também fazer o curso e reunir vocês para também estar aí à frente desse projeto tão bonito. Parabéns a todos. Gostaria também de passar a palavra para o docente da Getro, Diandro Dias, falando um pouquinho mais sobre a Getro e qual motivo de estarmos hoje aqui todos presentes para receber essa certificação. Por favor, Diandro. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e parabéns. A Getro hoje, ela representa uma instituição que tem levado líderes de todo o mundo através dessa chancela, para que eles possam exercer a sua influência, exercer aquilo que foi lhe confiado. Hoje, aqui no Brasil, somos mais de 2.500 capelães. Dentro dessas... Vou mostrar um pouquinho para vocês. Esses são alguns capelães que foram formados aqui, junto com a turma da região dos águas. Alguns trabalhos que eles já fizeram fora. Não somente aqui no Brasil, mas também fora. O Júlio, esse rapaz que está com a roupa de enfermeiro, ele foi para o Oriente Médio. Ele se chancelou, fez parte da segunda turma de capelães, foi legitimado dentro dessa casa e foi utilizar a chancela. E ele viu que funcionava. Por ser algo novo aqui no Brasil, acaba sendo meio estranho. Hoje, a Getro veio para quebrar um pouco do paradigma do que é de capelania. Que muito é utilizado como uma ferramenta eclesiástica. Mas, na verdade, é uma ferramenta de legalidade, de autoridade. Algo que é para ser exercido em favor da sociedade. Nós, como diplomatas civis, nós agimos no âmbito espiritual, emocional e físico da pessoa. Nós levamos um conforto que, aos olhos humanos, não é explicado. Dentro de um trabalho bem feito de capelania, nós conseguimos levar para a sociedade uma transformação sem igual. Nós entendemos que, para uma sociedade equilibrada, é necessário que ela tenha um espírito forte. A pessoa, com um espírito forte, ela consegue agir em qualquer situação. Não importa o caos que esteja, ela consegue se equilibrar. Dentro de essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, nós também tivemos capelanhos da Getro, hoje representados por esse casal que está no slide. Eles fizeram parte das ações dentro de uma tragédia que tirou muitas vidas, que deixou o Brasil abalado pelos acontecimentos. E foi através dessa chancela do conteúdo que a Getro também traz dentro de liderança, de inteligência espiritual e de resiliência, foi através de tudo isso que os nossos capelães conseguiram exercer uma função e amenizar a dor e sofrimento que muitos estiveram passando naquele momento. A capelania não se aplica somente em situações assim, mas também para a prevenção de um mal maior. Hoje nós utilizamos a capelania dentro de escolas, dentro de projetos sociais, dentro de projetos esportivos, levando um equilíbrio emocional. Se hoje nós temos um jovens e adolescentes doentes mentalmente, é porque não foi feito um trabalho. Os países que existem, por exemplo, a Austrália, onde as suas escolas, todas elas, existem um capelão. Do início ao fim, cuidando da parte espiritual. E é uma das cidades mais perfeitas de se viver. Não somente físico, mas no emocional. Você vê pessoas equilibradas, você vê pessoas que trabalham com mais vontade, com mais voa. E o Brasil precisa muito dessa ferramenta, precisa muito de vocês, vocês que hoje estão se formando. Não tenha essa ferramenta somente como um adorno para vocês, mas utilizem toda a sua influência, toda a sua liderança, tudo aquilo que vocês têm aprendido, para levar algo de bom. Nós estamos passando por um período, principalmente aqui, na nossa Cabo Frio, onde nós estamos necessitando de ajuda dentro de hospitais, dentro desses bairros carentes. São pessoas que nós temos observado que estão doentes, mas não é uma doença física, é uma doença de espírito. E nós precisamos, como diplomata, como agente de transformação, usar todo esse nosso conhecimento e toda essa nossa influência para trazer uma mudança para a nossa cidade. Agradeço a todos vocês.